Música 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 Uou, a gente derrotou todos eles! Boa gente, vocês estão ficando cada vez melhor Tô começando a ficar cansado Tá começando a ficar cansado porque Carne, mas a gente tá derrotando Que que foi? A única carne que tem aqui é eu e o Alex Tá Você tava com carne no bolso É, eu trouxe pra... Cru? Olha aqui! Destransforme isso aí, você vai tá ficando cada vez mais estranho Ai, que saco Pera, você vai comer esse negócio que tava no bolso do Alex Eu tenho na mochila aqui atrás Meu Deus do céu, mas e aí gente O que que vocês tão achando? Gostaram das modificações? Onde é esse daqui? Sério? Ah, tá bom Ah, eu também gostei demais Isso ajuda muito O poder que eu solto pela luva Ele ajuda demais Ele ataca em área Então eu não preciso preocupar em Ter multidão porque agora eu posso espalhar todos eles Eu tô bem forte E o teletransporte também Já ajuda mais um pouco Enfim, só que teve um probleminha Parece que... Você tá treinando uma por uma? Ah, como que é? Você tá treinando uma mão por uma? Ah, por que? Ué, você tava usando uma só Ah, não, então Isso que eu ia falar agora Ah, sei lá Eu acho que a Mika calculou errado e... Tem um defeitozinho na minha luva, eu acho Ela meio que queimou Ah, não sei, gente Foi só um tópico errado Vocês tão zoando ela, meu Deus Ah, pelo amor de Deus Tá, ela parou de funcionar do nada E eu só tô conseguindo soltar o poder pela mão direita agora Então eu vou ver lá o que que é isso Beleza? Tá bom Aí, Alex Banhozinho e Rango Porque eu tô morrendo de fome E eu vou tirar o coxia Porque soltar a teia Banhozinho e Rango Tá bom Tem que tomar um banho, pelo amor de Deus Eu só quero... Nossa Não bate, não Não bate, não, menino, você é louco Vambora Enfim, ó, seguinte Ah, já que vocês vão tomar banho Me encontra lá no refeitário depois Eu tô com fome também Tá bom Boa sorte lá, Pedrão Tá bom Deixa eu desativar aqui o traje Ah, ah Aí, beleza Ah, tá Eu vou falar com a Mika o que que houve Eu acho que ela vai resolver o problema Deve ser um problema simples Ela só deve ter ajustado a potência num número errado Sei lá Tá, tudo bem Ah, opa, desculpa, dá licença Enfim Ela fica onde mesmo? Ela fica... Ai, nossa, ela fica lá do lado da sala do diretor, né? É verdade, é verdade Tá, então eu tenho que só ver essas luvas Eu queria ver se ela consegue aumentar as potências da minha rajada Mas eu acho que isso não é possível Eu acho que isso depende só de mim É, eu tenho que treinar bastante Eu não sei ainda o alcance do meu poder No começo eu sabia que era só teleporte Agora eu consigo fazer meio que uma aura cósmica na mão E eu posso soltar ela com os trajes Isso é incrível Tá, é por aqui, será? Eu nunca vim pra cá Ela sempre pega os trajes e leva pra cá É por esse corredor Ah, boa Eu acho que é aqui Ah, essa é a sala dela Ah, foi mal É, desculpa É, relaxa É... Ah, o que que houve? Teve uma explosão Foi A gente me chamou o diretor Não, não, não precisa Acontece frequentemente Sério? Ai, o que que houve? Você tava mexendo em alguma coisa? É... É que eu tava ajeitando esse traje Pra um aluno e bem... Tem umas coisas bem complicadas E eu acabei mexendo... Errado Me... Bom, explodiu Enfim Ai... Ai, caraca Foi mal assim Eu visitei a... De repente E desculpa Ah, esquece É... Mas... Mica... O que que eu vim fazer aqui mesmo? Ah, é verdade É, eu queria falar com você Ah... Meio que eu tava treinando com os meninos agora Lembra que você mandou os robôs lá pra gente? Ah... Sim, sim É... Foi problema dos robôs? Não, não, não Eles tão mais fortes do que antes Eles tão até mais poderosos Mas a gente conseguiu acabar com todos eles Enfim É isso aqui Eu queria te só perguntar uma coisa Ah... Meio que eu tava usando o meu traje E parece que ele deu algum defeito Eu até tô com a maleta aqui pra você Ah... A minha mão esquerda parece que queimou algum circuito E não tava soltando mais a rajada cósmica Eu tava conseguindo ativar, mas não soltar a rajada Ai... Ai... Eu devo ter calculado errado, foi mal É que eu devia ter feito uns testes com você antes Aquilo... Eu só vi se poder, não fiz você testar, então... Ah... Bom, mas isso vai ajudar Relaxa Eu coloquei um dispositivozinho que vai me ajudar a calcular isso agora Tá... É... Então tá... Eu vou deixar aqui dentro do armário, então? Ah... Não, não... Não, não, não... Não, não... O quê? É que aqui tem coisa muito importante Tá vendo a explosão que aconteceu com eu tendo colocado 1,0 a mais ali no negócio É... Você... Você não vai chegar dessa sala Você tá toda suja mesmo Hum... Ah... Relaxa... Só... Bater um pouquinho aqui... E tirar um pouquinho aqui... Acho que já resolve um pouco Ah, já resolveu É só umas poeirinhas Tá... Eu posso te dar uma letra então? Você guarda onde você acha melhor? Claro, claro, me dá Tá, tudo bem Toma aqui... Ah... Aqui... Beleza... Obrigada... Ah... Você vai deixar... Tá... É... Enfim... Caraca... Eu nunca passei aqui no seu laboratório... É da hora... É bem legal... É um lugar pequenininho, mas tem tudo o que eu preciso Ah... Esse aqui é uma roupa de um aluno? E ele é bem resistente... Aham... Nossa... Que da hora... Eu tô tentando ajeitar isso... Só que tipo... Ele tem muitas peças... Tem essas asas aqui... Tem muita coisa... Parece um mosquito... Ele tem poderes de... Mosquito? Hum... Mais ou menos... Sério? É... Parece uma lente de mosquito... Isso aqui é irado... E tem até asas... Que louco... Gostei... Uhum... Bem legal, né? Tem cada poder estranho nessa escola... Ah... Tem poderes irados, na verdade, eu acho... Uhum... Ah... Aqui tem outros dispositivos... Tem uma arma... Tem uma máscara também... Nossa, que louco... É... E essas asas... Nossa... É... Nossa... Olha que louco... Parece que... Pedro... Oi... Eu queria conversar uma coisa com você... Aproveitando que você tá aqui... Ah... O que? Ah... Sabe sobre... O que aconteceu da última vez? Do... Daquele Pedro chegar e falar pra você não... É... Aprimorar seus poderes? Ah... Sim... É... Eu tô ligada nisso... É que... Eu tava pensando... Sabe... Tipo... É que... Eu acho que você devia, sim... Como assim? Por quê? Tipo... Evoluir seus poderes... Eu sei, mas... Bom... O outro Pedro não era de confiança... Então... E se esse estiver armando pra gente também? E se for ele fazer... Aquele mesmo Pedro fazendo a ilusão... Ou tentando enganar a gente? E isso pode ser uma coisa essencial... Pra derrotar aquele Pedro, entendeu? E ele pode estar enganando a gente... Eu não sei... Eu só... Tô com medo da gente ser enganada, entendeu? É verdade... Eu não parei de pensar nisso... Mas... Claro que... Isso... Você que decide... É porque o poder de voltar no tempo é algo muito forte... E se a gente tivesse isso do nosso lado... Ia ser muito bom, sabe? É... O diretor deu uns avisos do Deus do tempo... Mas... Se eu nasci com isso... Eu poderia ter os... Eu poderia usar ele à vontade... Só que a questão é... Isso... A gente confia naquele Pedro ou não confia? Porque é meio complicado... A gente já confiou naquele outro Pedro... Ele enganou a gente... A gente confiava tanto mesmo... É... Parece que ele queria ajudar... Uhum... Eu não sei... É um pouco complicado... Tá... Enfim... Mas é a sua escolha... Então só dê minha opinião mesmo... É... Eu vou tentar evoluir todos os meus poderes... É... E se eu pensar direito... Eu vejo se eu evoluo ou não... Eu também acho que seria uma modificada... Qualquer coisa... Eu ajeito seu traje pra isso, tá? Nem se preocupe... Ah, sério? Você vai fazer uma modificação pra isso? Claro! Ah, pra ajudar o treinamento... Você sempre faz uma coisa dessas... É, isso... É... Sim, sim... Eu vou tentar no caso, né? Ah... O traje mais difícil que eu tive que fazer aqui foi de uma ilusão... Ilusão? Como assim? Sabe aquele garoto que faz ilusão de festa? Aham... O traje dele tem que ser ilusório... Ah... Que da hora... É muito complicado... Tá, enfim... Eu acho que eu vou deixar você sozinha, né? Já que tem tanta coisa pra fazer... Ah... Eu vou indo nessa então... É... É... Hum... Hum... É... Eu não sei se... É... Você... É que... Você... Não quer... Sei lá... Um dia... Eu e você... A gente podia estudar, né? Como... É... Como assim? Ah... Estudar... É porque eu... Eu... Sei lá... Não, mas esquece... Hã? Precisa de ajuda em alguma matéria? É... Sim... É... Não, mas não... É... Pode ser... Pode ser? Tá bom... A gente podia, sei lá... Vamos estar junto... Um dia... Ah... Tá... Entendi... Ah... Pode ser... Claro... Entendi... Ah... Tá... Tá... Tá bom... Ah... Você precisa de ajuda pra arrumar? Ah... Não, não... Relaxa... Eu consigo... É... Qualquer coisa me chama também... Tá... Ah... Boa sorte aí... Tá... Tchau... Tchau... Ai... Caraca... A Mica aceitou sair comigo... Eu não tô acreditando... Ai... É... Eu já tenho muita coragem... A Mica parece uma grata legal... Eu não sei se eu tenho chance com ela, mas... Ela sempre ajudou todo mundo, então... É... É... Não sei... Tá... Tudo bem... Ai... Cara... Tá... Pelo menos a gente tem que marcar alguma coisa alguma hora... Agora... Onde será que estão os meninos? Eu tenho que encontrar eles em algum lugar aqui... Tá... Vou procurar eles... Eles devem estar lá perto do refeitório... Vamos ver se eles vão comer alguma coisa ou não... Ai... Ai... Nossa... Que fome... Ah... Onde será que eles estão? Será que eles estão por aqui? Ou manda mensagem... Sentou na nossa mesa, você tem que falar o nome... Ai... Deixa agora em parque... Ué... Sentou na nossa mesa, você tem que falar o nome, idade... Ah... Deixa ela aí... A gente sentou aqui, minha... Não acredito nisso... A gente pegou aqui a mesa... Oi... Gente... Vai morrer bebê... E aí, como vocês estão? Oi... Oi... Ah... E aí, vocês estão já comendo alguma coisa? Não... A gente acabou de chegar... Aí... Essa linda garota sentou aqui... É... Ou ela já tava sentada aqui... Ixi... Vai, vai... Outro pra trás também... Vocês não querem sentar em outro lugar não, gente? Ah... Tá... Onde? Não sei... Tá tudo... Tá tudo... Só que eu quero sentar do outro lado... Ai, vai... Ai, meu Deus do céu... Tá... E aí, vocês vão pedir o que pra comer? Que? Maca... Não gostei... O que que foi? Ah, o lanche, ué... Lanche ou macarrão... Ah... Macarrão... Eu acho que eu vou comer macarrão, hein? Ah, eu vou no meu lanche... Carne... Carne... Meu Deus do céu... Tá ficando animal, Alex... Isso é meio estranho... Eu vou lá... Pegar carne pra esse menino... Eu não viro animal só carnívoro não, viu? Hã? Eu não viro só animal carnívoro... É, mas... Vai ser vegetariano... Tá achado... Não... Vai ser vegetariano, ó... Vegano... Nada de vindo animal... Vai ser... Comer frutos... Vai lá pegar logo... Vai comer frutos... E aí, como é que foi o encontro? Que encontro? Eu só fui... Eu só fui... Deu o traje lá pra ver se... Deu algum defeito no... Amanhã é a bota que não tá funcionando... Ai, meu Deus do céu... Tá? Ela falou que foi um erro de cálculo e... Só calcular... Ah... Nossa... Aconteceu uma coisa estranha... Explodiu... Ah, meu Deus do céu... 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 Ah não, isso é normal, meu filho... Você nunca passou lá na sala diretor... Você já foi lá na sala diretor... Uau, aquilo lá... Na sala diretor, os tremor... Eu nunca vi isso não, eu nunca vi não... Não é possível... Então você não vai lá na sala diretor... Pera, então aqui... Aqui ontem à noite não foi a bufufa do Alex... Hum... Pode ser assim que não... Tremeu tudo... Aí é uma casa sem estudar... Não, aquilo lá não fui eu... Foi aquela sala... Tá bom, tá bom, esqueça o assunto... Pega o macarrão lá, Alex... Deixa atrás... Eu vou ajudar, vou ajudar... É... Já voltei aqui... Ai... Quer? Eu vou pegar meu prato... Eu vou ajudar ele... Vamos lá, Alex... Macarrão... Com bastante molho... Relaxa... Eu vou cuidar bem dele, tá bom? To 어� fortaleza... O que ficou agora... Ainda muito boa since aí... O que ficou? Halt. Exato sob! Legenda Adriana Zanotto